Para você que acompanha a nossa programação, a partir de agora está iniciando o programa Direito e Cidadania e hoje nós temos a felicidade de receber em nossos estúdios Sua Excelência, o Dr. Ricardo Perini Ferreira, Presidente do Egrégio Conselho Regional de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil Dr. Ricardo, seja bem-vindo à TV Viena e ao programa Direito e Cidadania Muito obrigado Ricardo, é um prazer todo meu de estar aqui presente na TV Viena, nos estúdios Estou muito bem preparado, fico feliz nessa oportunidade de estar conversando, batendo um papo com vocês aqui E estar aqui presente nos estúdios da TV Viena, para colaborar com o que for possível Obrigado Dr. Ricardo, nós que agradecemos a sua presença O senhor é de uma família muito conhecida no meio jurídico da nossa cidade A propósito disso, o Dr. Saulo já é advogado na nossa comarca há mais de 40 anos Eu gostaria que o senhor dissesse, quem é o Dr. Ricardo Perini Ferreira? Bom, eu sou advogado aqui, filho de família tradicional realmente nos meios jurídicos Como você disse, meu pai, Dr. Saulo Ferreira, advogado aqui na cidade de Assis Há mais de 40, quase 45 anos, já atuando no mesmo local Exclusivamente na área jurídica, como advogado E meu pai também já nasceu de uma família ligada estritamente à área jurídica Meu avô foi tabelhão do segundo cartório há muitos anos aqui na cidade de Assis E, enfim, meu pai nasceu dentro de um cartório e eu nasci dentro de um escritório de advocacia Então, tenho meu irmão também, o Saulo Júnior, que já tem 30 anos de atividade E eu vim aqui também acompanhando, já completando agora o ano que vem, 25 anos de atividade de advocacia Estritamente trabalhando como advogado Certo, uma boa experiência, né, Dr. Ricardo? Eu gostaria que o senhor dissesse mais especificamente, o senhor estudou em Marília, na região, em São Paulo? Onde o senhor estudou? Onde se formou? É, eu formei na UEL, em Londrina Eu cursei Direito na UEL entre 1988 a 92 Depois, formado em Londrina, eu tive um período na cidade de São Paulo Onde eu completei os estudos, procurei trabalhar lá um pouco na capital Mas o que me esperava aqui na cidade de Assis era um escritório de advocacia já tradicional Com a minha família me esperando E não teria por que eu continuar as atividades na cidade de São Paulo Resolvi vir aqui, cheguei em Assis em 1994 Onde eu já casei e vim desenvolvendo as atividades aqui desde então Certo, uma bela trajetória com certeza Dr. Ricardo, hoje o senhor exerce uma importante função Que é a defesa das prerrogativas profissionais dos advogados Eu gostaria de saber o que te levou a aceitar esse cargo de presidente do Conselho Regional de Prerrogativas Então, Ricardo, eu acho que é muito importante o advogado destinar um pouco do seu tempo em prol da UAB Em prol dos advogados, em prol da nossa classe Como eu disse, quase 25 anos trabalhando estritamente com advocacia É chegada a hora, tem chegado o momento que você precisa se dedicar um pouco em prol da sua classe Então, eu achei bastante interessante aceitar esse desafio, aceitar essa nomeação Para poder me dar um pouco dos meus conhecimentos Me dar um pouco das minhas atividades Em prol das defesas das prerrogativas dos advogados Fui convidado na gestão passada já para ser conselheiro Fiz presente como relator, onde eu tive a felicidade de trabalhar, inclusive, com o doutor Ricardo aqui Que era o coordenador, com o presidente Meirelles, advogado de Candidomota Então, onde foi que eu desenvolvi os três anos aprendendo com vocês E acharam por bem me indicar para a presidência esses próximos três anos Então, estamos lá, aproveitando o que eu aprendi como relator, como conselheiro Para tentar aplicar agora nesses próximos três anos Sem dúvida, é uma importante função, na verdade, doutor Ricardo Nós é que aprendemos com os conselheiros e com o grupo que foi formado E realmente é uma alegria para mim e para a cidade de Assis Tê-lo como presidente desse importante órgão de defesa da advocacia Doutor Ricardo, o que é o Conselho Regional de Prerrogativas? O que ele serve? E voltando um pouco à pergunta anterior também Como presidente, certamente o senhor já tem um tempo escasso por conta do escritório Que é muito bem formado Como o senhor divide o papel entre presidente do órgão e advogado aqui na nossa cidade? Pois bem, o conselho regional, porque é um conselho regional de prerrogativas É uma comissão descentralizada da OAB, a OAB de São Paulo Porque o nosso presidente Marcos da Costa entendeu por bem já na gestão anterior Criar, descentralizar os conselhos para ficar mais próximo da realidade dos advogados da comarca Então o conselho de prerrogativas, ele é a regional de Marília E nós atuamos aí com 12 comarcas E essas comarcas existem em outras cidades que também pertencem Então existe um desdobramento Seria meio inviável tocar o conselho só pela capital Porque é difícil o acesso, os advogados não têm o amparo imediato Então já com esse modelo da gestão passada Continuou esse ano na nova gestão do doutor Marcos Então nós estamos aqui na presidência da 11ª região do conselho regional de prerrogativas E o fato de eu arrumar tempo é uma coisa meio relativa Eu entendo que qualquer ser humano que assume alguma função Ele já tem que estar preparado para se desdobrar Eu entendo que você não pode aceitar de pronto alguma função a ser desenvolvida Se você não vai dar conta Então é difícil realmente Porque a nossa sede é em Marília Nós temos que estar se locomovendo direto Mas você tem que se procurar se estruturar no seu escritório Você tem que ter uma equipe que está sempre te orientando Sempre te amparando Para você poder sair e se dedicar também ao conselho Está dando certo, estamos no começo Tenho montado um grupo que me ampara nas minhas ausências Para eu poder dedicar pessoalmente Porque é uma função que a gente tem que levar pessoalmente Não podemos delegar Sem dúvida E doutor Ricardo, em cada cidade, em cada comarca dessas Existe um conselheiro que auxilia Então isso certamente agilizou a resposta Para aqueles advogados que são ofendidos, não é isso? É, de fato O conselho é composto pelo presidente, pelo coordenador Aproveitando o ensejo aqui para mandar um abraço Para o doutor Fernando Moura Advogado de Ourinhos Que hoje é o nosso coordenador E nós temos os conselheiros Nós estamos na fase de montagem do grupo ainda Porque nós oficiamos todas as subseções Para que eles indiquem o conselheiro local Isso por quê? Porque todas as comarcas que nós estamos abrangendo Eles precisam de ter o nosso conselheiro in loco Para que atenda alguma coisa de imediato Ou se não estiver atendendo alguma coisa de imediato Que receba o problema E consegue trazer o mais rápido possível para a coordenação Então, todas as comarcas têm os seus conselheiros Algumas comarcas que demandam maior volume Maior abrangência Eles têm mais de um conselheiro Nós temos comarcas A exemplo de Marília A exemplo de Lins Ourinhos Que fazem parte da 11ª região Que eles não têm condições de trabalhar com um conselheiro só Então, nós estamos montando esse grupo Para poder, inclusive, atuar em loco E também nos dias de julgamento Tá certo E o Dr. Ricardo Ele tem, como o senhor disse Tem uma grande abrangência Doze comarcas Doze cidades Doze subseções da ordem Quais são as maiores subseções Que são englobadas pelo Conselho de Prerrogativas? Então, as subseções mais importantes Por demanda Por volume de serviço Nós temos Marília Onde é a sede da 11ª região Nós temos Ourinhos Nós temos Assis Estamos com Lins também Faz parte da nossa 11ª região Enfim, Paraguaçu Candidomoto Não existe uma mais importante Ou menos importante Existem as comarcas Que demandam mais Existe um volume maior De demanda De representações E as comarcas São mais tranquilas Mas, normalmente Funcionam com mais Conselheiros Aquelas comarcas De maior abrangência Tá certo E Dr. Ricardo Eu tive, sim A satisfação De atuar junto Com o senhor No Conselho de Prerrogativas E eu gostaria Que o senhor dissesse Aos nossos telespectadores Qual é a função Do conselheiro De prerrogativas A principal função dele E como é que funciona De vez em quando Os julgamentos Como que são Como que funciona o processo De prerrogativas Então, a questão Das prerrogativas Antes de atingir A questão da função Do conselheiro Precisa ser explicado Mais ou menos O que é a atuação Da prerrogativa Nós precisamos Dar um paro Para o advogado trabalhar Nós precisamos Dar um paro Para o exercício Da advocacia Ela tem que ser efetiva E tem que ser plena Nós estamos num tripé E um tripé De igualdade Com juízes Promotores E advocacia Então, ela não pode falhar Toda atuação Do advogado Ela tem que estar Amparada Ele tem o direito De exercer Essa profissão E os conselheiros Que estão no local Eles estão lá prontos Estão de plantão Inclusive Para amparar O exercício Da advocacia Eventualmente Um advogado Uma advogada No seu exercício Da profissão Venha se esbarrar Em algum problema Inerente ao seu exercício Ele pode acionar De imediato Um conselheiro local Que lhe dará Todo o amparo Vai acompanhar Vai ver o que está acontecendo E se for o caso Ele resolve a situação De imediato Como um plantonista Se não for o caso Se demandar Um pouco mais De análise Ele vai Fomentar toda Essa situação Vai retratar E nos encaminhar Para a sede Em Marília Sim Nós passamos Para o coordenador Que é O conselheiro coordenador Que vai deliberar Vai fomentar O devido processo legal Dar direito A todos A se manifestar Todos os envolvidos A se manifestarem Para verificar Se realmente É um caso De tocar para frente Essa representação Se é um caso De resolver A situação No ato Ou se é um caso Realmente Que vai até o fim Para a gente chegar Analisar Todo o processo E chegar No finalmente Que é o julgamento Certo Bem, para você Que nos acompanha Nós estamos falando Sobre as prerrogativas Profissionais Um assunto Importantíssimo Mas nós vamos Por um breve intervalo E retornamos em instantes Chegou a cerveja burguesa E para comemorar Um brinde A quem nunca fura Com os amigos Aconteça o que acontecer A quem sempre dá um jeito Ao cara que você jura Que dá bem de vida Ao sexo frágil A quem se hidrata Depois do jogo E finalmente Um brinde A uma cerveja Que você tem que provar Burguesa Um brinde a você E a quem não bebe E dirige Beba com moderação A minha casa A minha casa A minha casa Tem que ter alegria Tem que ser senhora Para ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Andorinha Sempre inovando Chegar no mais 40 ônibus novos Executivo Super Soft Totalmente equipados Com tecnologia de ponta Wi-Fi Controna Soft E TV Andorinha Mais conforto Modernidade E pontualidade Andorinha Bem, para você que nos acompanha Hoje nós estamos recebendo Sua excelência Doutor Ricardo Perini Presidente do Conselho de Prerrogativas Da Ordem dos Advogados do Brasil Que nos fala sobre Essa importante função da UAB Doutor Ricardo Eu gostaria de saber Para aqueles que necessitam Para os advogados Que são ofendidos Como que eles fazem As representações Para chegar até o Conselho de Prerrogativas Bem, é o seguinte Existem várias formas De dar a notícia do fato Para chegar ao conhecimento Das prerrogativas Uma delas É se socorrer Na própria subseção O advogado pode fazer A representação Desde que seja por escrito Porque ele tem que sustentar Isso mais para frente Vai fomentar Um devido processo legal Então ele pode Protocolar Essa representação Na própria subseção Na sede da UAB A que ele pertence Se ele sentir Que não deve apresentar ali Por algum motivo Ele pode também Apresentar Na sessão de São Paulo Lá na UAB de São Paulo Diretamente lá Ou também Nos encaminhar Na décima primeira região Em Marília O advogado O que não pode É ter dificuldade de acesso Qualquer forma De comunicação Nós vamos atuar Desde que A comunicação Seja por escrito E que o advogado Venha a assumir Essa situação Posteriormente Porque nós vamos Dar toda a ênfase Nós vamos dar Toda a possibilidade De ele justificar Essa representação E lembrando também Que a outra parte Será chamada A passar a sua versão Então É como se fosse um processo É um processo É um processo Processo administrativo Dentro da UAB E que ele tenha Essas opções De nos solicitar Certo Doutor Ricardo O senhor disse Que no procedimento São respeitados O direito ao contraditório A ampla defesa Então eu gostaria Que o senhor dissesse Para nós Como funciona O processo E depois o julgamento Entendi Bom O processo Uma vez Dada a notícia Do fato É Essa petição Que podemos até chamar De petição inicial Que não deixa de ser Ela vai ser remetida Para o conselho Onde nós vamos Autuar E nós vamos Remeter De primeira mão Para o coordenador O coordenador Vai analisar Se existem Provas a ser colhidas Quais as situações Como é que veio Essa representação Se está faltando Alguma coisa Então ele vai Talvez Devolver Para a subseção De onde pertence O advogado Onde aconteceu O fato Para que seja Instruído O processo Fomenta Um processo Administrativo Onde é dada Novamente A palavra Ao representante Ele vai Apresentar A versão dele Vai trazer Eventuais testemunhas Ou apresentar Provas materiais Provas documentais E Formando Essa versão Do representante Nós damos Toda a oportunidade Da parte Contrária A se manifestar Eles não são Obrigado A vir apresentar Defesa Mas eles Devem entender Que isso pode trazer Consequências Então eles tem O direito Em homenagem Ao devido processo Legal Ao princípio Da ampla defesa Nós damos o direito Da manifestação Da parte contrária E também Do ofensor No caso E também De ele Indicar Suas provas Fomentando Todo o processo Feito Toda A inquirição Formou Todas as provas Ele será Remetido De novo Para O conselho Nós vamos Deliberar Nós vamos Ou solicitar Novas provas Ou vamos Indicar Algumas diligências Para verificar Para formar Todo o processo Mesmo E em sendo Caso De continuidade Do processo Nós vamos Marcar um julgamento Nós Designamos Um conselheiro Relator Que não pode Ter Contatos Com as partes Envolvidas E ele vai Dar um parecer Ele vai fazer O voto Do julgamento Esse voto Vai ser Autuado No processo De novo E aguardar A próxima Sessão de julgamento A sessão de julgamento É convocado Todos São convocados Todos os conselheiros Da 11ª região E Vamos fazer A leitura A sustentação Novamente Vamos dar A oportunidade Ao ofensor De se Defender Inloco No ato Do julgamento Após o que Nós passamos A colheita De votos E fazemos O julgamento Uma vez Decidido Se for Conforme A decisão Será Aplicada A penalidade Geralmente Doutor Ricardo Aquele ofendido Ele propugna Pelo desagravo Público Então gostaria Que o senhor Falasse um pouquinho Também sobre O desagravo público Se esse ano Já foi Realizado Algum Se tem Previsão De realização Do próximo E eu tive A felicidade Doutor Ricardo Enquanto presidente Da subsessão De realizar O primeiro Desagravo público Na nossa cidade Após mais de 80 anos Da nossa subsessão Da nossa UAB Foi realizado o primeiro Desagravo público Que me deixou Muito feliz Eu gostaria de saber Do senhor Esse desagravo público Ele é Ele tem a finalidade Não só de amparar Aquele advogado Que foi ofendido Mas também de Dar uma resposta Aquela autoridade Que não respeitou As prerrogativas Do advogado Não é isso? Exatamente Eu lembro bem Inclusive desse primeiro Desagravo Nós participamos Ficamos muito felizes Pelo respaldo Da UAB Naquela ocasião Uma grande atuação Aqui do Ricardo Nosso amigo Colega Que não se cansa Da advocacia Na verdade Doutor Ricardo Que nos auxiliou Na época Exatamente Mas a advocacia Em si Nos auxiliou E quem empunhou Essa bandeira Não pode deixar De ser dito Que foi realmente O Ricardo E o presidente Da época Que era o Zé Meireles O Ricardo Funcionou como coordenador E realmente Conduziu aquele desagravo Conforme as nossas Expectativas Do momento E de fato O desagravo Ele é o momento Em que Dá o respaldo Dá a resposta Da UAB Ao colega Que esteve ofendido A sua função Então É o momento Que nós Trazemos a público Nós vamos noticiar O fato ocorrido E mostrar Que a UAB Não está quieta É o momento Em que Nós Não estamos ali Para fazer Nenhum alarde Ou coisa parecida Estamos ali Para dar Um recado Para dizer Se não deixar O advogado Trabalhar Se ferir As prerrogativas Do advogado Nós estaremos ali Nós vamos dar Todo o respaldo Para que Aconteça ou não Esse desagravo Mas se realmente For votado Para ocorrer O desagravo Nós Viemos aqui E defendemos Aquela situação E deixamos Damos um momento Para o advogado Dar esse respaldo Ver que a UAB Não está parada E nós estamos aqui Para trabalhar E mostrar Para os ofensores Que nós Vamos Contemplar A atividade Do advogado Ele vai trabalhar Em sua plenitude Legal Doutor Ricardo Muito feliz Pela sua posição Então Este processo Este órgão Da UAB Que o senhor preside Ele serve Não só para amparar O advogado ofendido Mas como um recado Pedagógico Para aqueles Que ofendem Advocacia E na verdade Além desses procedimentos A UAB Também pode Oficiar Os órgãos De Corregedoria Não é isso? O CNJ As corregidorias As quais Pertencem Aquelas autoridades Não é isso? É Desculpa Até que faltou Após o desagravo Que é o momento Público Do julgamento Nós também Tomamos As providências Cabíveis Não basta Só no desagravo A partir do momento Em que Se concluiu Todo esse processo E após A realização Do desagravo Nós também Nós oficiamos A entidade De classe Que pertence O ofensor Então Os superiores Do ofensor Vai ter ciência E ele pode Inclusive Sofrer Alguma providência Dentro do seu órgão De classe Então não é uma coisa Que se acaba Que se torna público E ali Se acaba A intenção Do desagravo Não é realmente Mostrar o que aconteceu E mostrar para o público Que nós tomamos providência Não só isso Como dar o respaldo Ao advogado Como também Solicitar providências Da entidade de classe Do ofensor Sem dúvida Então para ficar claro A ordem atua Assim na defesa Da advocacia Mas posteriormente Quem é que toma providência De punição Do ofensor É o seu órgão De classe Assim como acontece Com a advocacia O judiciário Não pode punir O advogado Então a recíproca Seria verdadeira Exatamente Exatamente Como acontece Com a advocacia Que o judiciário O ministério público As delegacias Quando tem que oficiar Ou tomar alguma providência Eles mandam para a OAB Nós também tomamos As nossas providências E vamos mandar Vamos oficiar A entidade de classe dele Para que eu tome Ou não As providências Que se julgarem cabíveis Tá certo Bem Trata-se de um assunto Muito importante Para a advocacia Doutor Ricardo Nós vamos para um breve intervalo E retornamos em breve Chegou a cerveja burguesa E para comemorar Um brinde A quem nunca fura com os amigos Aconteça o que acontecer A quem sempre dá um jeito Ao cara que você jura Que dá bem de vida Ao sexo frágil A quem se hidrata depois do jogo E finalmente Um brinde a uma cerveja Que você tem que provar Burguesa Um brinde a você E a quem não bebe e dirige Beba com moderação A minha casa A minha casa A minha casa Tem que ter alegria Tem que ser senhora Para ir embora Tem que ser muito moderna Tem que ser cheia de vida Tem que ser compartilhada Andorinha Andorinha Sempre inovando Chegaram mais 40 ônibus novos Executivo Super Soft Totalmente equipados Com tecnologia de ponta Wi-Fi Controna Soft E TV Andorinha Mais conforto Modernidade E pontualidade Andorinha Para você que nos acompanha Hoje nós recebemos O presidente do Conselho Regional de Prerrogativas O doutor Ricardo Perini Ferreira Que nos fala Sobre a sua função Como presidente Mas também Sobre as prerrogativas Profissionais Dos advogados Doutor Ricardo Eu gostaria de saber Do senhor As maiores dificuldades Que a advocacia Enfrenta no dia a dia Então As dificuldades São cotidianas E dificuldades Que não são novas São dificuldades Que desde quando existe O exercício da profissão Nós vem E a gente sempre vem Enfrentando O dia a dia do advogado Ele O advogado Para começar Ele Ele é uma pessoa Da iniciativa Privada E que trabalha Sempre nos meios públicos E isso Às vezes É um Um Órgão Facilitador Mas às vezes Também nos traz Alguns problemas De sabores De sabores Na vida profissional Então O que acontece Sempre E a maior dificuldade Do advogado No exercício da profissão É A dificuldade De acesso O advogado Ele tem que ter acesso A tudo E a tudo Que está acontecendo No processo Tudo que está Envolve O cliente dele E às vezes Nós temos Esbarramos Nessa dificuldade Não por maldade Não por ingerência Do profissional Que está Nos atendendo Mas por questão De entendimento Às vezes Eles entendem Que não é a hora Do advogado atuar E não é bem assim Entendeu? Então Uma das maiores dificuldades Que o advogado tem Realmente É de exercer A sua profissão Como a constituição Prevê Então Dificuldades De acesso A eventuais inquéritos Dificuldades De acompanhamento Do seu cliente Atrasos Nas pautas De audiências Vem ocorrendo Alguns casos Em que Prejudica A profissão Do advogado Porque veja bem O advogado Às vezes Tem marcado Num dia Duas ou três Audiências Em locais Diferentes Se ele não tem Uma equipe Que ninguém é obrigado A ter uma equipe À sua disposição Ele pode vir A ter dificuldade Inclusive Para fazer uma audiência Sim Então É muito importante Que o advogado Ver a pauta Sendo respeitada A questão de horário É muito importante Que o advogado Vá até Um processo Ou algum inquérito E consiga Ser atendido De imediato E não que eu Queira dizer Que isso É uma ocorrência Principalmente Na nossa região Pelo contrário Nós estamos sendo Bem recebidos A coisa tem mudado Muito E a própria Constituição Vem fazendo Que todos Os envolvidos Na ciência jurídica Entendam Que nós somos Essenciais E nós Estamos em pé De igualdade Mas Não rara Às vezes Nós Deparamos Com essas Dificuldades E também Nós não podemos Falar só Da dificuldade Provocada Pelo profissional Que está Nos atendendo Ou que nós Estamos nos relacionando Veja bem Nós temos uma dificuldade Também Como coordenadores De fazer O próprio colega Entender Diferenciar O direito De prerrogativas Dele Como o direito Processual Como o direito Do cliente Dele Isso tem que ser Bem separado Porque às vezes Vem ocorrências Para nós Que é Inerente ao processo É que Às vezes A gente até A conselha Advogado Doutor Tome uma providência Processual Não é caso De prerrogativa Então É uma linha Divisória Muito Delicada O direito Processual Que ele está Exercendo E o direito De exercer Advocacia Nós estamos Aqui Para amparar O direito De exercer Advocacia Não podemos Em hipótese Alguma Adentrar No direito Em discussão O direito Do cliente Do advogado O direito Processual Que está Ocorrendo Naquele momento Então Essa é a dificuldade Como presidente E nós temos também Com nossos próprios Colegas Que às vezes Entende Que feriu A prerrogativa E quando nós Chegamos lá Não Não é o caso Não é o caso De prerrogativas E quando acontece isso O conselho Ele arquiva O procedimento Todo procedimento Ele não Quer dizer Que se o advogado Representar Alguma autoridade Representar Algum funcionário Vai Certamente Vai ocorrer Desagravo Existe um devido Processo legal Se nós Entendermos E se tiver Feita a prova E que realmente Não é o caso De prerrogativa Ele vai ser Arquivado Ou às vezes Sequer Vai O processo Ser Instaurado Às vezes O advogado Vem conversar Com o presidente Vem Procura o coordenador E logo de cara Ele mesmo Entende Que a sua Prerrogativa Não foi ferida Que é um Direito processual E ele sai Dali até Inclusive Em busca Do amparo Do seu cliente E não Da sua Plenitude Do exercício Sem dúvida O senhor disse Que algo Tem mudado Ao longo Desses anos Mas é graças À atuação Da ordem É graças À sua atuação Como presidente O que Eu parabenizo Por isso Viu Presidente O senhor Certamente exerce Um brilhante trabalho Lá à frente Das prerrogativas Profissionais E contem Sempre com a gente Aqui na cidade de Assis Também Independente de hoje Não exercemos Mais os mesmos cargos Nós estamos sempre Fiscalizando O exercício Da advocacia Mas doutor Ricardo Para tanto Para que se chegue Nesse ponto Para que As prerrogativas Profissionais Dos advogados Sejam realmente Respeitadas Além do conselho Além do senhor Como presidente O senhor também Tem um amparo Da UAB Da seccional Eu gostaria de saber Como que é Esse relacionamento Do conselho De prerrogativas Do senhor Com a UAB De São Paulo De fato Realmente Ninguém faz nada Aqui Como o conselho Regional Sem o amparo Da UAB Sem o amparo Do nosso presidente Marcos da Costa E realmente E realmente Isso ele não Isso ele não Descentralizou Ele nos deu Amparo Nos dá apoio Para que nós Funcionamos aqui Longe da capital E aproveitando O ensejo Uma das maiores Um dos maiores Acessos que nós temos A facilidade de contato Com a UAB Da capital É por intermédio Dos conselheiros Dentre os quais O principal Que eu mais me apego É o doutor Ricardo Aqui Que eu conheço A competência A sua E sempre que nós Precisamos E tudo que eu precisei Até agora Desde quando eu assumi Eu me socorri Ao conselheiro Ricardo Eu me socorri Ao conselheiro O presidente Anterior O José Meirelles Advogado Nosso amigo Meirelles Nosso colega De Cândido Mota Também é conselheiro Estadual E esses dois Que realmente É onde eu tenho Total amparo Vocês dois A tudo que eu peço A tudo que eu solicito Imediatamente Vocês vão Não medem esforço Nunca medirem esforço Saem de Assis Dirigem a capital E sempre voltam Com aquela Expectativa Vocês sempre estão Sempre nos amparando Também Por a nossa sede Em Marília Nós temos também O conselheiro Tayan Berlanga Que realmente É outro conselheiro Que sempre está Solistos A nos socorrer Eu tenho Mais costume E inclusive Abuso um pouco Da bondade É pela proximidade Pela proximidade Que nós temos E tudo que eu precisei Até agora O próprio Doutor Ricardo Irocha Aqui Está nos ajudando E aliás Para mim É uma referência Na UAB Não só A UAB local Como na UAB estadual O doutor Ricardo Aqui Porque além de ser Meu amigo de infância É um colega De advocacia Que eu aprendi A admirar E dentro da UAB Então nem se fale Ele para mim É uma referência E é um marco Onde eu tenho Onde se amparar Eu quero aqui Aproveitar Essa oportunidade Para agradecer Porque o presidente Aqui Não seria nada Sem o seu apoio O apoio dos conselheiros Que eu acabei de citar aqui Obrigado Ricardo Mas é mais bondade sua Do que merecimento De jeito nenhum Nossa Certamente Doutor Ricardo Também aproveitar Para agradecer O presidente Marlúcio Que afinal de contas A sede do conselho É na casa do advogado Lá em Marília Não é isso? Isso E até depois Nós vamos deixar aqui No GC O endereço O telefone E o e-mail do senhor Para aqueles que necessitam Entrar em contato Ah é claro É bacana divulgar Realmente Que nós queremos ser O mais acessível possível Nós estamos aqui Para isso A disposição De todos os advogados Da nossa região E realmente Doutor Marlúcio O presidente Da subseção de Marília Não mediu esforços Na outra gestão Ele já liberou espaço Montou todo o aparato Nós temos toda uma estrutura Da OAB estadual Lá na OAB de Marília Onde nós temos A nossa sede Nós temos Onde despachar Nós temos Uma secretária A nossa disposição Então Realmente Eu tenho que agradecer Não só Os conselheiros Aqui Como o doutor Marlúcio Também Que nos recebeu De braços abertos Na sua casa Sem dúvida Um abraço A todos eles Presidente Ricardo Gostaria de saber Do senhor Quais são as expectativas Para a sua gestão Que vão Ainda além De 2016 2017 2018 Não é isso Quais são as expectativas Para a gestão Exatamente Nós assumimos agora Em 2016 Para o triênio Em 2016 2017 Até dezembro de 2018 Tem um longo período Ainda a ser percorrido Mas as expectativas São as melhores possíveis Eu tenho uma missão De pelo menos Manter a excelência Dos trabalhos Que vieram Sendo desenvolvidos Há três anos Atrás E porque A diretoria Que me antecedeu Teve uma brilhante Atuação E a nossa expectativa É pelo menos Dar continuidade A esse belo trabalho Volto a repetir aqui A gestão anterior Foi sobre a presidência Do nosso querido colega Doutor José Meirelles E sobre a coordenação Do Ricardo Irochi Aqui Então Eu como presidente E doutor Fernando Moura De Ourinhos Como coordenador A nossa missão É realmente Dar continuidade Ao belíssimo trabalho Que foi desenvolvido Tenho certeza absoluta Que o trabalho Será muito melhor Que o nosso Doutor Ricardo Embora naquela gestão Também o senhor Já participava Doutor Ricardo Como o senhor disse O senhor é um advogado experiente Vem de uma família De juristas Muito conhecidos Aqui na nossa cidade Certamente já realizou Muitos sonhos na vida Eu gostaria de saber Se o senhor tem Algum sonho a realizar E qual seria? Bom O sonho Como um advogado Quase 25 anos Atuando na cidade de Assis É sempre continuar advogando Sempre manter a sua honestidade Sempre manter o bom nome Que a minha família começou Aqui na cidade de Assis Nós temos uma responsabilidade Talvez até maior Para manter toda essa tradição da família Com a ciência jurídica Para um advogado atuante O sonho é realmente Não deixar a excelência do seu serviço Cair de produção Então eu quero me dedicar bastante ao UAB Eu acho que é bastante interessante O advogado dedicar o seu tempo em pró da UAB Eu tenho como sonho Fazer realizar todos os anseios Não só do meu escritório Não só meu como advogado Mas de todos os advogados da nossa região Eu tenho como sonho Que os advogados sejam muito bem recebidos Que nós tenhamos a maior forma de contato A melhor forma de contato possível Com todos os profissionais Que nós estamos envolvidos Eu tenho um sonho de que um dia As prerrogativas não precisam mais funcionar Eu gostaria muito Que um dia Assuma um presidente Do conselho das prerrogativas E que entregue um mandato Falando Eu não trabalhei esses três anos Porque se a prerrogativa não trabalhar É porque a prestação É sinal de que seremos respeitados Nós estamos sendo respeitados E os colegas estão trabalhando a contenta Então eu quero dedicar esses três anos Nós estamos agora montando A nossa equipe Estamos em fase de aprovação dos conselheiros Logo agora Em setembro Se tudo correr bem Nós vamos ter o primeiro julgamento Já da nossa gestão E enfim Como sonho É que tenhamos muito poucos julgamentos Que ótima reflexão Doutor Ricardo Fico realmente feliz Na verdade o senhor abdicou De um sonho pessoal Para um sonho profissional E eu doutor Ricardo Agradeço muito A sua visita aqui Na nossa Na nossa Estúdio Realmente muito Me honrou Tenho o senhor Não só como um colega de profissão Mas como um amigo Um irmão E gostaria De deixar aqui Os microfones da TVV Na sua disposição Mas especialmente Para que o senhor Dissesse uma mensagem Aqueles que estão começando Não é? A respeito das suas Prerrogativas profissionais Exatamente Eu que agradeço É uma honra enorme Estar aqui Com o Ricardo Que eu me permito Chamá-lo assim Porque realmente Como ele disse É um grande irmão Conheço ele Desde a infância Desde os primeiros passos Na advocacia Nós estamos juntos Sigo ele Em tudo que for Em questões Da nossa ordem Porque para mim Ele é uma referência Você sempre foi uma referência E estou aqui Estou muito feliz De estar aqui na sua casa Na casa da TV Viena Casa nova Tudo muito bonito E é uma grande honra Dedicar esse tempo Para bater um papo Com o Ricardo Antigamente Nós tínhamos muito mais tempo Para poder sentar Conversar Agora nós estamos Nós estamos encontrando Em eventos Você vai implorar Se eu vir aqui Então mas é por conta Da agenda do Ricardo Que eu conheço A minha agenda também Que agora com esses Compromissos novos Mas eu só tenho A agradecer E externar Minha felicidade Por estar aqui Dedicando esses momentos Para um bate-papo Com relação Aos jovens advogados Realmente É interessante Foi muito bom O Ricardo Me lembrar A minha preocupação Que eu já não me julgo Eu me julgo Um jovem Mas não um jovem advogado Com 25 anos de profissão A minha preocupação Com os advogados É a energia do advogado novo O advogado novo Ele realmente Ele quer fazer valer As duras penas Resolver os problemas Resolver os problemas E que é muito bonito Mas a mensagem Que eu passo Para os advogados É para usar Todos os seus direitos Constitucionais Usar todas as prerrogativas Mas jamais exacerbar O advogado Quando ele acorda Ele se veste Para trabalhar O advogado A advogada Ele tem que pensar Que ele não está indo Para uma guerra Ele não está indo Para brigar Ele não está indo Para discutir Ele está indo Para resolver problemas Ele está indo Para sanar situações E para isso Ele tem que ter coerência Ele tem que ter Uma calma Ele tem que saber Atuar Com a prerrogativa E não deixar A prerrogativa Atuar por ele Então eu acho interessante Aos advogados novos Que tiveram a oportunidade De nos ouvir A pensar Sempre Num resultado positivo E sem nenhum tipo De constrangimento Sem nenhum tipo De discussão Ou de sabor Faça valer O seu direito Faça valer A sua faculdade De direito Tudo o que você aprendeu Em prol da advocacia E jamais Misturar As causas pessoais Com o direito Do seu cliente Fazendo assim Os jovens advogados Eu acredito Que vão dar Muito menos trabalho Para as prerrogativas E jamais vão precisar Se socorrer a nós Porque estamos aqui De braços abertos Estamos aqui Para atuar Queremos atuar Ficaríamos muito chateados Se soubermos De algum problema De prerrogativa Da nossa região Que não chegou Ao nosso conhecimento Mas o que eu penso O que eu peço Todo dia Quando eu acordo É que Nem os jovens Ninguém Venha socorrer Da prerrogativa Se precisar Nós estamos ali Mas tem que ter Muito comedido Ter muita ciência De que ele está Ele é um operador Do direito Sem dúvida Bem Infelizmente Chegamos ao final Do programa Direito e cidadania Como conversávamos No início Achávamos que Conseguiríamos discutir Todos os assuntos Relacionados a prerrogativas Mas infelizmente O nosso tempo é curto Doutor Ricardo Eu gostaria de aproveitar Essa oportunidade Para mandar um saudoso abraço Ao doutor Saulo Ao doutor Saulinho Meus irmãos Meus queridos amigos Da advocacia E a todos os integrantes Do escritório Ferreira Ferreira e Perine Advogados associados Doutor Ricardo Dizer da minha felicidade Em recebê-lo aqui E dizer que a TV Viana Está de portas abertas Para o senhor Para toda a sua família Viu E para aqueles Que nos acompanham Mandem as suas mensagens Que nós direcionaremos Ao doutor Ricardo E elas serão Respondidas em breve Bem doutor Ricardo Mais uma vez Agradecendo a sua presença Eu gostaria de mandar Um abraço Para o senhor Dizer da importância Da função que o senhor exerce Fico realmente Muito feliz Em saber que é um assistente Que é um amigo Que é um irmão Que está à frente Das prerrogativas Para a nossa região Bem Este é o final Um abraço a todos TV Viena Você está aqui Tchau 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 Tchau